E aí, gente, tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, meu irmão. Cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Aê, soltou o ponto! Agora vai, agora vai! Tá pesado, tá pesado? A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então, ruiva, vem pra cá, então pode se soldar Encostando, 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 jogando a bunda porra Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruibinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que quando Um trechinho uma vez, vai, 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 Que candor, jogando a bunda Já te falei que eu não presto Que com nós é sem massagem O meu nome, tu conhece, sobrenome Sacanagem É o pique A morena tá que tá A loirinha tá que tá Então viva, vem pra cá Então pode se soltar Encostando, encostando Encostando, jogando a bunda Quando eu vi essa morena Confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha Confesso, me apaixonei Quando eu vi essa Ruibinha Confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso Quicando, dois, três de uma vez Vai, 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 vai Quicando Sentando Quicando Sentando Jogando a bunda É o pique Vai que! Vai que! Vai que caindo? Vai que vai que caindo? Vai que caindo? Togando a Hope Durano! Salve galera! Beleza que eu tinha falado aqui.. Quem comentasse aqui com a pinte dizia que eu tá mandando um salve E eu quero agradecer também aí que o canal chegou a 3 mil inscritos, muito obrigado galera, de verdade mesmo Bom pessoal, vamos começar aqui ó, pelo Carlos, mano, não tenho print, mas pode me mandar salve, kkk, sim mano Vou até marcar um coraçãozinho aqui pra você ó Bom mano, aqui o Victor mandou a print da Mercedes aqui ó, Mercedes muito chave mano, beleza? Aqui também temos o Eric com essa caravan super top aqui ó, caravan cabulosa essa hein galera Temos aqui também aqui ó, opa, deu uma bugada aqui no meu mouse, temos aqui a print do Rayane, beleza galera? Uma Lamborghini aqui, eu não lembro qual é o modelo exato dela, mas é uma Lamborghini muito top, beleza galera? Uma Lamborghini show de bola Temos aqui também o Bruno mano, Bruno tem uma nave cabulosa hein Bruno, só nave top mano Tem aqui ele com um rondinha que eu gravei pouco tempo atrás aí Tem esse outro carro aqui que eu não tô lembrado qual carro é, galera, beleza? Também aqui temos o Kaique com essa saveiro linda mano, essas rodas da BMW é muito show de bola mesmo Uma roda muito incrível galera Aqui temos também o Rafael aqui, não sei como que se pronuncia o primeiro nome do cara Mas temos aqui a print do Rafael aqui ó O outro saveiroca aqui, topzona também Um somzão até lá em cima Uma só dona top também galera Temos aqui também o carro do Gé mano Outra saveiroca aí, rebaixada aí Um somzinho na caçamba Suizrão azul mano Só o adesivo aqui que não combinou muito, mas tá de boa mano Temos também aqui ó, o Vini mano Só vai pro Vini aí ó, tá com um rondinha aqui De largada, não sei se é pra largada, eu acho que é pra largada esse ronda aqui ó Rondinha top hein Temos aqui também o Bruno mano Com esse carro que eu acho que é o Cruiser Não sei, nem tão lembrado, mas eu acho que é o Cruiser Uma só da top aqui hein mano Vou até abrir a imagem aqui mano, ver melhor Ô Bruno, manda esse carro aqui que eu vou gravar com ele Gravar um rolê chave hein mano, esse carro Carrinho top E pra terminar temos aqui o Rian Com o Celtinha mano Celtinha na fixa aí, será que é fixa mesmo? Celtinha preta aqui com as rodinhas Que roda é essa daqui galera? Bom, não sei que roda é essa não, mas Celtinha top galera Celtinha é muito lindo mesmo E bom galera, só esses pessoal mesmo aqui que mandou salve Se você quiser receber um salve, fica ligado aí no grupo Que na próxima vez aí que eu for mandar um salve aí pra vocês aí Eu entro aqui em contato aqui no grupo aqui Publico alguma coisa, falando que eu vou mandar salve pra vocês E vocês respondem aí, beleza galera? Então se inscreve aí no canal, dá seu like aí no vídeo E até a próxima, valeu, falou, fui!